A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Em vez de agir como se pudéssemos descartar partes de nós mesmos, devemos aprender a arte da transformação. Por exemplo, podemos transformar nossa raiva em algo mais saudável, como a compreensão. Não precisamos de cirurgia para nos livrar da raiva. Se tivermos raiva da nossa raiva, vamos ter duas raivas ao mesmo tempo. Só precisamos observá-la com amor e atenção. Cuidando da nossa raiva dessa maneira, sem tentar fugir dela, ela se transformará. Isso é pacificador. Se estivermos em paz conosco, podemos fazer as pazes com a nossa raiva. Podemos lidar da mesma maneira com a depressão, a ansiedade, o medo ou qualquer sentimento desagradável. Amigo ouvinte, inicia o programa Cacaté Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. É com muita alegria que aqui comparecemos todas as semanas para conversar com você a respeito de livros, de autores, de algumas ideias que nos ajudam no trabalho do autoconhecimento, da transformação pessoal e do trabalho que cada um de nós desenvolve no contexto social. Onde quer que estejamos, o nosso papel é importante na mudança dos cenários sociais, da humanidade. Se queremos um mundo diferente, uma sociedade diferente, teremos que mudar a nossa forma de pensar, de agir e a nossa forma de atuar no mundo, especialmente no campo das relações humanas. Nós iniciamos o programa lendo um pequeno trecho de um capítulo da obra do monge vietnamita, poeta, mestre Zen e um ativista da paz, Thich Nhat Hanh, autor de inúmeras obras e a uma delas temos dedicado alguma atenção aqui no programa Café Literário. A segunda parte é um mergulho no campo dos sentimentos, porque a prática da atenção plena, esse convite a tomarmos consciência da nossa própria respiração, nos coloca diante da necessidade de olharmos para o rio dos nossos sentimentos. Muito bem, amigo ouvinte, o trecho que lemos fala da raiva. E nós vamos dedicar o nosso programa não exatamente ao tema da raiva, também a esse assunto, mas, na realidade, ao tema mais amplo dos nossos sentimentos. Porque toda a extensão da parte 2 do livro se refere a isto, como nós lidamos com os nossos sentimentos, especialmente aqueles que representam desafios maiores para cada um de nós, o medo, a raiva, a insegurança e outros sentimentos. O que nós destacamos no início aparece no capítulo que se chama Sem Cirurgia, e ele propõe como reflexão a necessidade de transformarmos os nossos sentimentos, porque não é possível fazer uma espécie de cirurgia e arrancar, digamos, eliminar um sentimento. Como, por exemplo, eu preciso tirar essa raiva de mim. Não, isso não pode. Tecnicamente, isso não é viável, amigo ouvinte. Um sentimento não é uma coisa, não é um órgão que, em função de algum problema, possa ser eliminado, operado de alguma forma. Não existe isso no campo da mente, no campo dos sentimentos. Portanto, usando a analogia, ele diz que nós podemos, sim, transformar os nossos sentimentos. Porque, deixando muito claro, ninguém se livra de um sentimento como o medo. Eu preciso me livrar do medo. Não. Nós podemos ter outras atitudes em relação ao medo, à raiva, à inveja, à insegurança. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, com base nas orientações de Thich Nhat Hanh, que combinam claramente com os estudos acadêmicos na área da psicologia clínica. O primeiro capítulo da parte 2, o Rio dos Sentimentos. Ele começa dizendo, o nosso autor, que os nossos sentimentos desempenham um papel muito importante no direcionamento de todos os nossos pensamentos e ações. Compreender essa relação entre pensamento, sentimento e ação é algo da mais alta importância. Ele afirma que existe, em cada um de nós, um rio de sentimentos, no qual cada gota d'água é um sentimento específico. E, para existir, cada sentimento conta com todos os demais. Para observá-lo, nós simplesmente nos sentamos às margens do rio para identificar cada sentimento no momento em que vem à tona, flui e desaparece. Bom, não é tão simples assim. E, obviamente, que Thich Nhat Hanh, com toda a sua experiência de monge, de meditante, com toda a sua experiência de vida, ele sabe que todos nós, humanos, lidamos com muitos desafios na relação com os nossos sentimentos. Mas ele descreve de uma forma muito simples. Ele aponta um caminho importante, amigo ouvinte. Vamos prestar atenção ao que ele diz. Primeiro, ele usa a expressão, vamos repetir, rio dos sentimentos. Rio remete a fluxo, movimento, correnteza. Primeira ideia, os nossos sentimentos não são coisas fixas, estanques. Eles têm uma dinâmica, um movimento, um fluxo. Isso é importante nós compreendermos. Não é um objeto, algo que eu possa coisificar, ou seja, essa coisa que eu sinto. Não, um sentimento nunca é uma coisa parada, sem uma dinâmica. Por isso, essa expressão que ele utiliza é muito válida. É o rio dos sentimentos. E aí ele propõe a ideia segundo a qual cada gota d'água desse rio é um sentimento específico. Então, nós temos a gota da raiva, a gota do medo, da alegria, do prazer, da inveja, da ira. São muitas gotas, porque são muitos sentimentos, com todas as suas derivações, variações, combinações, porque sentimentos se combinam. Então, começar a pensar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, como um rio, um rio de sentimentos, já é um primeiro passo e é muito importante. E saber que está tudo em movimento. O grande pensador da antiguidade, Heráclito de Éfeso, já usava essa analogia, quando você entra num rio e sai dele e depois retorna, você não volta para o mesmo rio, porque já passou muita água ali. É um outro fluxo. A água está sempre em movimento. Portanto, essa visão dinâmica, de fluxo, de um intenso e permanente processo de mudança. Entender isto em relação aos nossos sentimentos é um passo muito importante. E logo em seguida ele diz como nós podemos lidar com isto. É observar. Como é que nós fazemos geralmente? Nós nos afogamos nesse rio. Primeiro nós acreditamos ou até mesmo nos sentimos mergulhados nesse rio. E às vezes conseguimos nadar de uma margem a outra ou percorrendo alguma distância nesse rio. Mas, não raras vezes, nos debatemos nessas águas e muitas vezes bebemos muita água e quase nos afogamos no medo, na raiva, no ódio, no desejo de vingança ou num prazer intenso que nós, no fundo, desejaríamos que nunca acabasse, que nunca terminasse, porque nos apegamos. Existe o apego à raiva que vai gerar a mágoa, que pode gerar a vingança, como também existe o apego à alegria que não queremos que termine, que dure para sempre e que vai gerar tristeza, porque a alegria também pode passar e vai abrir o espaço para o vazio, para a melancolia, para a falta, para a tristeza, em alguns casos para a depressão. Então, essa primeira ideia de que nesse rio dos sentimentos as coisas passam sempre, tudo está sempre em movimento, é uma compreensão importante. E ele propõe, como meditante que é, como alguém que sabe observar esse rio dos sentimentos com muita sabedoria, ele nos convida a sentar às margens do rio e observá-lo. Para que isto? Amigo ouvinte, isto aqui é só o primeiro parágrafo. E é, na verdade, um ensinamento que revela uma profundidade incrível, porque aqui está todo o segredo de uma psicologia das emoções. Aqui está todo o conhecimento possível que nós podemos acessar, treinar e desenvolver para lidarmos de uma forma saudável e construtiva com todos os nossos sentimentos, todos. E ele, de uma forma simples, diz como? Então, sentemos as margens desse rio para observá-lo. Agora está passando o medo, passando no sentido, agora eu observo o medo, agora o medo se manifesta, agora ele vem à tona, ele flui e ele vai desaparecer. Agora desponta a raiva, porque eu me senti contrariado, desrespeitado. Então, ele vem à tona, ele flui e ele também segue, porque tudo nesse rio segue correnteza abaixo, tudo. Tudo segue o fluxo. Agora, quem é que está sentado à margem desse rio? Quem é? É o sujeito raivoso? Não, não é o sujeito raivoso. Porque, amigo ouvinte, a psicologia clínica contemporânea, que dialoga com as práticas da atenção plena, tem nos ensinado, nas suas várias abordagens, várias teorias. Por exemplo, uma delas, de um autor extraordinário, Stephen Hayes, que criou uma modalidade de terapia chamada ACT, A-C-T. Mas a tradução seria Terapia da Aceitação e do Compromisso. E há muitas outras abordagens da chamada Terceira Onda das Abordagens Cognitivas. Esse diálogo com as práticas da atenção plena, sem nenhum vínculo religioso com o budismo, mas é prestar atenção a tudo o que acontece, no momento em que acontece, com total aceitação, sem nenhum tipo de julgamento, e, ainda mais, desenvolvendo um padrão compassivo e autocompassivo. Mas esse conjunto de abordagens terapêuticas tem nos ensinado, emoção não é uma identidade, ou seja, emoção não define quem você é, porque emoção não é aquilo que eu sou, emoção é o que eu sinto. Então, quem está sentado às margens do rio não é um sujeito raivoso, é um ser humano que experimenta raiva. Quem tem medo não é exatamente uma pessoa medrosa, é alguém que é um ser humano, com todas as suas potencialidades, com todos os seus talentos, com todas as suas forças e recursos, e também com todas as suas limitações, com todas as suas imperfeições, que experimentam o medo. Medo, raiva, qualquer emoção, não é uma identidade, eu não sou isso, isso é o que eu sinto. Então, quem senta às margens do rio é esse ser humano que pode se separar da emoção e observá-la como um pedacinho daquele rio que segue adiante. Agora, quando eu me confundo com a emoção, quando eu torno a emoção uma identidade, aí eu vou beber muita água, eu vou me afogar nesse rio e vou precisar de uma ajuda terapêutica, um aconselhamento, uma orientação, entro em crise, ou me desqualifico, eu me autodeprecio, e assim por diante. Isso é humano, tem como superar. Mas, o mais importante é nós compreendermos como propõe aqui de uma forma muito singela e profunda, que nós podemos sentar às margens do rio e observá-lo, identificando cada sentimento no momento em que vem à tona, flui e desaparece. Aí ele depois vai falar de três tipos de sentimentos, os agradáveis, os desagradáveis e os neutros. Quando temos um sentimento desagradável, pode ser que queiramos nos livrar dele. É exatamente isso, não é, amigo ouvinte? Quando temos um sentimento desagradável, o medo, o medo nunca é agradável, pode ser que queiramos nos livrar dele. Aí ele diz assim, mas será mais efetivo nos voltarmos à nossa respiração consciente e apenas observá-lo, identificando-o silenciosamente para nós mesmos. Inspirando, eu sei que há um sentimento desagradável em mim. Inspirando, eu sei que há um sentimento desagradável em mim. E chamar o sentimento pelo próprio nome. Quais são os nomes? Raiva, aflição, alegria, felicidade. Isso nos ajuda a identificá-lo claramente e reconhecê-lo em maior profundidade. Daniel Goleman, na inteligência emocional, já nos orienta nesse sentido. Saber identificar um sentimento, olhar para ele. Há um grande estudioso das mitologias, talvez um dos maiores mitólogos de todos os tempos, Joseph Campbell, onde ele escreveu que a caverna que eu temo entrar, ela também guarda o tesouro que eu preciso encontrar. Uma emoção, ela pode ser temida, só que quanto mais temida, primeiro, mais ela se fortalece, como o medo, a raiva, a inveja. E segundo, eu perco a possibilidade de descobrir, através dessa emoção, a possibilidade de crescer, de me conhecer e de me transformar. Por isto, Thich Nhat Hanh propõe não evitar os sentimentos desagradáveis. Isso, nessas abordagens mais recentes, é chamado de evitação, evitar um sentimento. O primeiro impulso, vamos dizer assim, é o afastamento, evitar a dor e o sofrimento. É claro que não se propõe buscar a dor, buscar aquilo que é desagradável, não se trata disto. Mas quando isso vem, quando isso emerge, não há como fugir, e não há como lutar contra, brigar com isto. por isso, um dos conceitos fundamentais dessas abordagens, é a aceitação, que é exatamente o que propõe as práticas da atenção plena, aceitar o medo que existe em mim, aceitar a raiva que vem lá das profundezas do meu ser, a inveja, mas também a capacidade da gratidão, do perdão, a capacidade de compreender o outro, tudo isso habita o mundo interno. Jung, o grande, estudioso, da mente, terapeuta, teórico da personalidade, costumava dizer que nós não nos iluminamos imaginando pontos ou seres de luz, mas tomando consciência das nossas trevas, do lado escuro, da nossa sombra. Isso é comum, e mais do que isto, é necessário, então é preciso sentar às margens desse rio, por onde passam todos os nossos sentimentos e olhar para cada um deles no momento em que ele se manifesta, ele eclode, ele flui e ele segue. Mas se eu me apegar, eu não posso ter essa raiva. Quem tem raiva é pessoa primitiva, quem tem medo é pessoa fraca, é pessoa frágil, é pessoa insegura, não. Quem tem medo é humano, quem tem raiva também é humano, e quem tem alegria também é humano, quem tem ódio também é humano. Tudo isso revela simplesmente a nossa humanidade. Não consta das páginas do Novo Testamento que Jesus tenha condenado os sentimentos, nenhum deles, nenhum deles. por isso, ele e também os grandes mestres da sabedoria, da espiritualidade, todos eles tinham um padrão compassivo em relação ao repertório dos nossos sentimentos. por isso, o Tishin Aterran nos convida a olhar para cada sentimento e usar a respiração, a atenção plena e aceitá-los. Aceitar não é ficar contente com o ódio, aprová-lo e agir com base nele. Isto é outra coisa. Aceitar significa tomar consciência. Sim, agora é o meu momento de raiva. Ela vai passar, mas ela vai durar. Ela vai levar um tempo, porque toda emoção percorre um ciclo. Se manifesta, vai tomando conta e daqui a pouco ela enfraquece e desce o rio. Todas as emoções. Mas alguém deve estar dizendo, mas tem emoção que fica e dura. Sim, e tem mesmo. Porque quando nos sentamos à margem do rio, às vezes pegamos um pouco de água e colocamos num copo e ficamos olhando para aquele copo, para aquela água e resolvemos beber. Beber a água desse rio. Pronto, vai demorar. Vai demorar mais. É compreensível, é humano e vai dar mais trabalho. Mas também passa. Por isso, nós não precisamos julgar os nossos sentimentos e nem nos envaidecermos por eles. É só tomar consciência e entender que eles seguem. E isso leva o monge a escrever que nem somos afogados nem aterrorizados pelo sentimento, tampouco o rejeitamos. A nossa atitude de não nos agarrar ou rejeitar nossos sentimentos é a atitude de deixar ir. É uma parte importante da prática da atenção plena, da meditação. Se olharmos de frente nossos sentimentos desagradáveis com carinho, com afeição e com não-violência, nós podemos transformá-los num tipo de energia saudável e capaz de nos nutrir. Através do trabalho de observarmos atentamente, os sentimentos desagradáveis podem nos iluminar muito mesmo, nos oferecendo insights e compreensão sobre nós mesmos e a sociedade. É muito lúcido esse comentário e que, como dissemos, amigo ouvinte, combina claramente com essas abordagens em psicologia clínica. É desenvolver um padrão de aceitação e entender que eu não sou isso. Eu posso me transformar no sentimento naquele momento em que ele ocorre, mas eu sou maior do que ele. Há uma passagem das páginas do Novo Testamento de João que diz se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração e conhece todas as coisas. Olha a beleza desse ensinamento, amigo ouvinte. Se o teu coração te condena pelo medo, pela raiva, pelo ódio, pela inveja, pela alegria que eu julgo não merecer, se o meu coração me condena por isso, Deus é maior que o teu coração e a garantia, ele conhece todas as coisas e por conhecer tudo, não nos julga. então está colocado aí, penso, o princípio básico dessas abordagens psicológicas e das práticas de atenção plena. Nós não precisamos nos condenar por aquilo que sentimos. Somos humanos e esse rio dos sentimentos tem águas profundas, tem águas rasas, tem águas calmas, dias de agitação, mas podemos sentar à margem e observar cada gota que vem, que se manifesta, que se mostra, que flui e que desce o rio. Podemos transformar isso num exercício diário. Amigo ouvinte, fica aqui a dica da obra da editora Vozes, Paz é cada passo, o caminho da atenção plena de Tichyatran. Encerramos o programa desejando a você muita paz e agradecendo por sua audiência. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes.